Música Primeiro meio de comunicação de março, o rádio após 70 anos ainda informa e emociona ouvintes de todas as idades E tem gente que de tão apaixonada por esse veículo de comunicação tem até coleção de rádios antigos É o que você vai conhecer na reportagem de Sérgio Torres e Marcos Araújo A paixão pelo rádio é antiga, afinal ele foi o primeiro meio de comunicação eletrônico de massa Os comunicadores são os primeiros a perceber o motivo desse fascínio O fato de nós transmitirmos o áudio, seja a voz, seja a música, ele trabalha muito com o inconsciente das pessoas Então você trabalhar isso, você criar na cabeça das pessoas uma cena, quando ela só recebe um som, isso é magnífico A transmissão de informações via rádio revolucionou a vida das pessoas Aquilo que acontecia longe, de repente, num passe de mágica, parecia estar perto Do outro lado desse vidro, o mundo chega através das ondas do rádio Com o tempo o rádio se tornou companheiro não apenas daquelas pessoas que apreciam a boa música Mas também dos que gostam de esporte E é muito comum aqui no Brasil você acompanhar as pessoas nos estádios de futebol Acompanhando os últimos lances com o radinho no ouvido É que o rádio é imediatista E talvez ainda seja a melhor forma de acompanhar os fatos na hora em que eles acontecem No Museu da Imagem e do Som de Alagoas é possível conhecer aparelhos de rádio e equipamentos de gravação Que contam muito da história desse meio de comunicação e encantam os visitantes Esse encantamento é importante destacar que não só as pessoas de faixa etária mais jovem Mesmo os mais antigos também tem essa sensação É uma sensação de dubiedade, de surpresa, de encantamento De percepção daquilo que de alguma forma foi marcado na memória dessas pessoas Não é à toa que alguns tenham como hobby colecionar aparelhos de rádio É o caso desse jornalista Ele possui 20 unidades Antes eram 38 Há quase 50 anos que ele se dedica a essa paixão São diversos modelos das décadas de 70, 80 e 90 até os mais atuais Desde aparelhos minúsculos até grandes equipamentos de alcance mundial Ele calcula que todos juntos estejam avaliados em mais de 10 mil reais Mas por que alguém colecionaria rádios? Eu amo rádios Desde garoto, com a idade de 8 anos, eu já dormia ouvindo rádio Aqueles rádios de madeira Que você colocava aquele fio terra com areia molhada, tudinho E pela curiosidade de conhecer as notícias do mundo lá fora Interessante muito era que pegava aquelas rádios com a língua inglesa ou chinesa Ou japonesa, era uma coisa muito, muito, muito curiosa Eu aceito carinhosamente para você recordar O programa que você troca momentos de sono por momentos de saudade Diretamente da Rádio Difusora de Alagoas do Jardim O projeto Florecer existe há dois anos E foi criado no intuito de fortalecer laços E estimular o trabalho entre o Estado e as famílias dos sócio-educandos Assistidos pela Secretaria de Prevenção à Violência de Alagoas Atualmente, 30 famílias recebem orientação sobre a importância da participação delas No processo de socialização desses jovens Aqui no estúdio eu converso com Denise Paranho Superintendente de Medidas Sócio-Educativas da CEPREV É um grande enfrentamento, na verdade Um grande aprendizado Envolver a família Estabelece regras Cria um laço mais afetivo E previne determinadas punições Sim, sim Como foi falado, o projeto Florecer já existe há dois anos E ao longo desse ano nós fortalecemos ainda mais Esses vínculos O projeto cresceu E assim, é de extrema importância Porque além de fortalecer os laços Existe também um resgate Porque muitas vezes no período Anterior ao cometimento do ato A família, ela se desvinculou Exatamente E aí os filhos, eles geralmente deixam a escola Eles ficam mais tempo na rua Os pais trabalham E aí realmente, muitas vezes, o adolescente Ele perde esse laço, esse vínculo E quando ele chega, né, pra nós Essa situação, ela O resgate da família é muito importante Pra esse acompanhamento de medidas socioeducativas Dentro desse perfil relatado pela senhora O trabalho fica super difícil E precisa de uma multidisciplinaridade Sim, sim Existem os técnicos, né O projeto, ele é acompanhado por psicólogos Médicos, assistentes sociais E assim, é algo que tem dado muito certo Realmente a família As referências, né É muito, extremamente importante A gente tá também trazendo os avós Porque geralmente A maioria dos adolescentes Eles perderam um vínculo paterno muito cedo E aí, trazer esses avós Essas referências masculinas Avós e avôs Tá sendo, assim, extremamente importante Pra socialização Como é que é o dia a dia do trabalho de vocês? Bom, eles têm uma rotina, né Nós dividimos a medida socioeducativa Em cinco programas É o programa provisório O de internação O de semiliberdade O feminino E de jovens adultos E a rotina é como de qualquer jovem, né Que está numa atividade educacional Eles acordam Se alimentam E vão para as atividades Muitas atividades internas e externas Ao longo desse ano Agora é que a gente tá realmente conseguindo Implantar a socioeducação Porque existia um equívoco Em relação ao menino estar cumprindo medida E assim, a socioeducação já fala É educação Então a gente explora muito Essa questão da educação Com atividades externas também E é como eu digo É um desafio É um desafio grande Entendeu? Porque A cultura, né Do nosso estado Aliás, de todo o Brasil É que realmente não vale a pena E eu como psicóloga Eu acredito sim Que vale a pena Não vale a pena investir No socioeducando E eu como psicóloga Eu acredito que sim A gente consegue, com certeza A gente consegue Agora o governo do estado Tem tido um olhar mais Com mais cuidado Para a socioeducação E assim, a gente tá podendo desenvolver Alguns projetos muito importantes Qual é a mágica que faz Do jovem que tá transgredindo E tá passando por medidas socioeducativas Primeiro que ele vem de uma crise Uma crise moral no estado Não digo estado de Alagoas Eu falo Brasil Ele vem de uma crise financeira E ele está passando por um momento De muita vulnerabilidade social E de ambiental E também mental Sim Ele já chega nessa situação E o acometimento do crime Ele seria, assim, uma tentativa De válvula de escape Transgredindo até às vezes Pela adolescência, a formação Por protestar Isso E aí o trabalho de vocês é ainda muito maior Muito maior Eu vejo o seguinte Você imagina Um adolescente Que já por ser adolescente Já traz um Essa questão Do contestar Do transgredir Enfim Geralmente Eles têm contato com a droga Então Algo que, assim Eles chegam Adolescentes abstinentes Geralmente com Uma família que perdeu Os vínculos Por isso O projeto Florescer Ele faz resgatar Esses vínculos E privados de liberdade Então Imagine O que é Esse conjunto De situações Como desafio Como é desafiador Você trabalhar com esse jovem E socializá-los Para inseri-los novamente Na sociedade Quando se fala Muitas vezes eu ouço Ressocialização Não é ressocialização É socialização mesmo Porque, assim Muitos chegam Para começar do zero Para começar do zero Para ensinar Para Escutar Para acolher Então, assim O trabalho Ele é muito desafiador E a família Ela é Fundamental Nesse processo E já tem começado A apresentar resultados? Sim, sim Já tem começado A gente tem jovens Que a gente acompanha Que realmente já Já está trabalhando Já está inserido Na sociedade Sem problemas Mas, assim Infelizmente Ainda a maioria Retorna Para o crime Infelizmente Mas a nossa intenção É realmente Como eu já falei Eu acredito nisso Eu acredito Conversamos com Denise Paranho Superintendente de medidas Socioeducativas Da CEPRE Muito obrigado Pela entrevista E o Paulo Especial Fica por aqui Até o nosso próximo encontro Até o próximo encontro